Me diga só uma coisa Diga duas, eu digo duas Quanto que você quiser Eu me admiro demais Não faça isso comigo não, vou deletar isso agora E quero mandar um abraço muito grande Pra se virar na bomba, que é uma banda do caralho E dizer que tem mais é que quebrar tudo mesmo Que eu tô fazendo taja preta agora Se ligue, porque é pau na máquina